para não perder nenhum ok ok teacher ok vamos embora então let's go sharpen your ass lesson 29 yes yes what's up is there a special translation to this title or i can understand it like this well it is it is an idiomatic expression right afiar o seu machado yes it's to be ready is there when you are ready for everything not exactly shopping your necks a gente vai ver aí o sentido mais na frente no texto da lição mas a ideia geral aqui shopping your ass has to do with self-improvement para você tentar sempre melhorar tentar se manter afiado tá então eu pensei que está preparado também tem a ver com isso também a ideia é sempre o que é isso a lição que a gente vai ver o spoiler aqui é exatamente que se você trabalha com machado tá lá cortando água e você nunca via seu machado chega uma hora que seu machado então a idéia de shopping your ass é você sempre tirar um tempinho para o auto melhoramento para o auto cuidado para né desenvolver habilidades para você nunca ficar né com seu machado cego tá então é meio que essa a idéia eu me escapa agora na fátima se tem alguma se tem alguma tradução alguma equivalente em português realmente desse ponto domingo quem realmente não houve little text in one map. Yes. They gave me some examples. For this reason, I thought about this. You have to look for always be prepared for everything or for a professional job or something like this. But I understood. When we see the fable of the lesson, these last lessons are always motivational. So, all the text that we have seen have a lesson or something. So, sharpen your axe is not the approach. So, let's go. As Ms. Fatima already said, warm up. Warm up. Very good. And here we have some type of employee benefits that are provided by some employers. Então, nada mais simples do que benefício. A gente vê essa palavra aí. Benefits, right? That are provided by some employers. Ms. Fatima, can you tell me the first one, please? Job security. Very good. So, job security, also known as tenure, okay? Basically means you can't be fired. It means you are secure at your job. They can't just fire. Teacher, what do you do when you are fired? You have some papers to give some quantity about two or three months. Right. No, that is called... For a job. A new job. That is called severance. It's called severance package. O que é um severance package? É como a gente chama no Brasil, as contas. Tá? Então, é quando a empresa despede e a empresa tem que pagar os benefícios pela demissão. É diferente... This was seguro-desemprego. Não, não é seguro-desemprego. Job security é segurança do trabalho. no sentido não que você esteja seguro fisicamente, mas de você não poder ser demitido. É o que acontece, por exemplo, com trabalhos públicos aqui no Brasil. Se você tem um... Se você é servidor público, dificilmente você pode ser despedido. Você passa uma... Ok, that's true. Essa é a ideia. Job security. And severance package... Severance package não é exatamente como o nosso seguro-desemprego, porque isso é um benefício do governo, não da empresa, mas severance package seria aquele valor que é pago quando você é demitido, quando a empresa lhe demite. As verbas demissionais... As verbas demissionais. Perfect. Perfect. Não sabia que era esse o nome, mas... Tem outro título também, mas eu não me lembro no momento. Mas é isso aí, tá? Então, severance... Tanto tem muita gente que quando quer sair de emprego começa a trabalhar muito mal, começa a cometer um monte de erros. Para quê? Para que a pessoa não tenha que se demitir e ela sendo demitida ela recebe... Aí se chama... Como é que é? Eu digo sempre isso para as meninas, que é quando você provoca a sua demissão. Demissão indireta. Demissão indireta. Pois é. Seja por parte do empregado ou seja por parte do patrão. O patrão pode fazer alguma coisa também, tratar mal. É. Pode fazer alguma coisa para que o empregado peça demissão. Very well. Exatamente. Essas histórias aí a gente conhece demais. Next, we have a weird term, tá? Flex time. We also say... A gente também vê muitas pessoas usando, ó... Flexible hours. Tá? Esses dois termos são bem comuns. Flexible hours. O que é? Isso aí ficou muito comum. Horário flexível. Horário flexível. Ficou muito comum na pandemia, né? As pessoas trabalhando de casa. Everybody has their home office. So they have flexible hours. Flexible. Flexible hours. Ok, teacher. Next, we have health plan. Health plan. Health plan. This one is easy. Like Unimed? Like Unimed, right? So companies, sometimes they will have a partnership with a health plan so their employees don't need to pay extra for a health plan. Or sometimes they have some kind of deal where you pay a little less for a certain health plan. It depends. Ok. Next, we have retirement plan. Retirement plan. Isso aí seria muito similar aqui no Brasil à nossa previdência privada. Perfeito. Então, é um plano de previdência de aposentadoria privado. A empresa que dá isso para você. você paga um valorzinho do seu salário e você tem direito ao benefício quando você se aposentadoria. It's a retirement plan. Mas aqui não é INSS, é um plano privado. Ok. Next, we have promotion possibilities. A teacher, espera aí só um pouquinho. Ok. Você disse o quê? Plano privado? É, é previdência privada. Previdência privada. Só um pouquinho, teacher. No problem. No problem. Previdência privada. Ok. Yes. Promotion possibilities. Very good. Essa promotion aqui não é aquela promoção de loja, não. Você vai na loja e tem uma promoção lá. Promoção do emprego. e do emprego, yes. Possibilities of promotion is when you a 6. A pessoa ser promovida ou é promovida isso no mundo. Possibilidade de promoção. Nem todo mundo está de boa ficando na empresa no mesmo cargo para sempre. Às vezes é bom você ter a chance de acender, de procurar um cargo melhor. Ok. Next, daycare. daycare teacher I found daytime care for the needs of people who cannot be fully independent such as children or elderly people. Example, family issues such as daycare. Yes. Yes. como uma espécie de crash. Uma espécie não. É crash. É isso mesmo. É crash. É crash. Ok. Espera aí. Ou crash da empresa ou um auxílio crash. Para você deixar a sua criança na crash enquanto vai trabalhar. Perfeito. Deixa eu só apagar aqui uma palavra. Inclusive, deixa eu abrir só um parênteses aqui. Esses dias estão em alta discussão nos Estados Unidos os republicanos contra os democratas sobre o assunto de paternal leave. Que seria o que? Seria a licença paternidade. Isso está discussando nada. Os democratas estão querendo instalar a licença paternidade de, acho que é dois ou é três meses e os republicanos não querem, acham que é um desrespeito e está todo... Olha, professor, sinceramente falando, pelo tudo que tem me acontecido nesses quase 70 anos, eu acho justo esse tipo de licença para o pai também. contanto, claro, que ele fique realmente ajudando, se não desse pelo menos três meses, que fossem dois meses. Porque eu vi a luta de pessoas amigas sozinhas, inclusive da minha família, irmãos, já que eu tive seis. Enfim, e a mulher tinha que se virar com a mãe, com não sei de quem, com o amigo, com a cunhada, como muitas vezes foi o meu caso. Então, eu acho justo, o filho não é só da mulher, não. Precisamente, e nós evoluímos, não há mais aquele negócio somente da dona de casa, a gente tem pessoas que trabalham, que precisam tirar um tempo para a criança. E é um tempo, seja no primeiro filho principalmente, ou seja no segundo ou no terceiro filho, é muito trabalho. Absolutamente, eu concordo, eu concordo, eu concordo. Eu estou hoje ajudando minha mãe a cuidar da minha sobrinha, porque, por exemplo, meu irmão teve paternal leave, minha cunhada também não, e a gente vê a luta que é você cuidar de um bebê. Pelo amor de Deus, é difícil, é difícil, é atenção completa, né? É verdade. Next, higher salaries. Higher salaries. Não tenho o que dizer salários mais altos. Without comments. Without comments. Very good. Next, profit sharing. Profit sharing. Profit sharing. This is very, very common on a new kind of company, the ones nicknamed start-ups. Tá? Perfect. I agree with this. Qual é a ideia? Pô, se você está trabalhando em uma empresa, por que não você também receber uma parte do lucro? É só o seu salário? Você está gerando riqueza para a empresa. A empresa aumentar, por que você não pode ter uma participação nisso? Basicamente, e assim, não é nada muito revolucionário não, tá, gente? A ideia é só que, tipo, essas empresas, elas permitem, tá? Nem é obrigatório, mas elas permitem que o empregado possa ser um sócio minoritário participativo nas ações da empresa. Ou seja, você é contratado, a empresa ver é o que faz. Está aqui. Uma ação da empresa para se a gente, de repente, crescer e investir em 2 bilhões na gente, você recebe um pouquinho desse dinheiro também. Não vai só para o dono, vai para o empregado também. Verdade. Está bem comum nas chamadas start-ups. Hoje é um estilo bem comum de levar essas empresas mais novas. Vamos partilhar do lucro. Muito bem, muito bem. E aí, nós temos uma pergunta aqui, que são os dois mais importantes benefícios para você. o que você acha, a possibilidade de promoção são muito bons para as pessoas que são pequenas. Eu diria que essas são muito importantes dependendo de onde você está na sua carreira profissional. Alguns deles são mais importantes no começo, alguns deles são mais importantes para os anos depois. Para mim, esses dias, eu diria que promoção e salários mais elevados seriam as coisas que você tem. Mas é verdade, professora, se você olhar geralmente, você pode dizer que todos os nomes aqui são importantes. Muito bem, muito bem, é muito importante, sim. Todos os nomes são muito importantes, exatamente. Perfeito, tudo bem, tudo bem. Algumas mais perguntas, senhora Fátima? Não, professora. Não perguntas, nesse caso, vamos para as palavras em ação. palavras-se em ação. Primeiro dê-la, Fence. 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 Fence, Fence. Fence, Fence, Fence today, oh, oh, not all, but almost the, the, almost the house today has an electrical fence. Mm-hmm, cerca, very good. Muitas casas nesses dias tem ferramentas elétricas, perfeito, seca elétrica. Neste, entusiastique. Entusiastique. Uma palavra que eu usei para descrever... É uma palavra que eu usei quando eu falo sobre a senhora Fátima, uma pessoa muito entusiasta. Obrigada, professora. True story, true story. Entusiastique, entusiasmado. Uma pessoa que tem bastante entusiasmo. Próximo aí, shepherd. Shepherd. O que seria um shepherd? Um shepherd, um shepherd. Is that person that take care of gold? Very good. É muito engraçado porque essa palavra, ela é um... Teoricamente, ela é um portmanteu. Ela descreve assim mesmo. Por quê? A person who hurts sheep. Yes. Sheep hurt shepherd. Então, é de sheep, herd. Seria o pastor. Pastor. É pastor de ovelha, mas eu posso usar também para pastor de igreja? I can't believe it, teacher, because pastor de igreja is priest. Aí é que tá. Priest é uma denominação geral para qualquer tipo de... Pastor? Qualquer tipo de posição religiosa. Então, serve para padre, serve para pastor, serve para monte. Priest é um nome geral. Existe... Eu gosto de ser shepherd? Não só pode chamar de shepherd, como também pode chamar de... Pastor. Oh, meu Deus. Espera um minuto, por favor. Não, cara. Então, assim, a gente não usa tanto priest, não se usa tanto priest para pastores evangélicos, porque já existem essas outras duas denominações, tá? Mas priest é uma denominação... Mas professor, eu usava. Então, pode se usar. Não tem problema nenhum. Quando fala que não se usa, que não é tão... Mas tão comum. Tá? Se fala... Não é um pastor em português. É o último pastor. Pastor. Você pode chamar o pastor de pastor. Eu, na época, eu achei, tipo... Sério? Só assim? Só, só... Exatamente, tá? Então, shepherd ou pastor. Para padres, no caso, aí tem, como a gente falou, priest, bem comum. E father. Muita gente chama o padre. Father. Yes. Bem comum isso aí. Tá? Next. Let's go on to... Goat. 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 What is a goat? Marcello is joining us. Goat. What is a goat? Goat is... Is the male of the... Aí fala, que é a... Be... 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 É o boad ou é a cabra? Goat ou é a cabra? Sim. É a cabra. São os dois, teoricamente. São os dois, pessoal. Yes. Então, o que acontece? Muita gente confunde goat com ram, confunde o bode com o cordeiro. Então, qual é a ideia? Bode é aquele bicho que vive, deixa eu ver aqui, que tem um chifrezinho pequenininho. E tem barbicha. E tem barbicha. E que nem uma conversa, professor. Lá na fazenda tem um que chega, dava a volta. Então, o goat, deixa eu botar aqui, cadê, cadê, cadê? Então, cabra ou bode. Até o Google traduz, olha só que legal, o Google traduz como os dois até. Deixa eu botar aqui, vou mostrar para vocês. Cadê? A presentation. Olha só, olha só, olha só. Opa, opa, opa. Gente, mostra aí para a gente, mostra aí para a gente. Não, olha isso aqui, isso aqui. Hoje ele deu uma bugadinha. É aqui mesmo. Aqui, olha o goat. Então, tem cabra e bode, tá? Então, o goat, via de regra, né? Que é até um jogo que é goat simulator, você joga como uma cabra. Professor, você precisa me ensinar como é que eu chego a esse quadro. Você já falou que é mudando o idioma. Eu já procurei onde muda o idioma no meu computer e eu não sei. Me dê um toque depois que a gente... Continua a aula para a gente não perder tempo. Muito bom. Então, goat, normalmente esse daqui, com esse chifrezinho aí, né? Dependendo de como for, pode ser maior. Já levei na carreira de um bicho desse com esses chifres, professor. Adoram, eles adoram dar umas cabeçadas. É verdade. Aí eu vou procurar aqui o Ram, esse aqui é o... Esse aqui é o cordeiro, tá? Ele não é o bode. É parecido, é da mesma família ali, mas ele não é a mesma coisa do bode, tá? O bode e a cabra são isso. Isso aí que eu mostrei agora é o Ram. Esse aqui é o goat mesmo, tá? O goat, goat, goat. Cabra ou bode. Thank you. Próximo aí, a gente tem a palavra shrub. 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 O que seria shrub? Let me see. It's a little tree in the field. Very good. Então, isso aqui é o... Arbustos. Arbustos, né? Normalmente são pequenininhos e tal. São árvores menorezinhas que têm essa forma mais compacta. Arbustos. Next. Hill. 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 What is a hill? Colina. Hill. Tem até um... Quem nunca viu esse wallpaper aqui do Windows? Na época... Com as épocas antigas aí, quando tinha o Windows XP. Ainda hoje tem, professor. Ainda hoje tem, né? Então, muito comum assim. Isso é um... Hill. Bem óbvio, bem claro. Aqui é uma colina. É uma colina isso aí. Next. We have goodness. Goodness. Bondade, benevolência, mansidão. Perfect. Muito utilizada a palavra goodness como um eufemismo para... Oh, my God. A pessoa fala... Oh, my goodness. Yes. Seria similar ao nosso... Minha nossa. Oh, my God. Ok. Então, oh, my goodness. Muita gente fala isso quando não quer falar... Oh, my God. Bondade, benevolência. Perfect. Próximo aí, a gente tem... Unshakeable. Unshakeable. Unshakeable, something that happened to you that you can't forget. I think it's more the opposite. Something that happens to you that doesn't faz you. Por exemplo, vamos lá. Nada inesquecível. Não, inesquecível é unforgettable. Aí é inabalável. Eu esqueci, professor. Tá certo. Unshakeable... Não, inesquecível é inabalável. Unshakeable. Un-for-get-able. Inabalável, professor? Inabalável. Unshakeable? Unshakeable. 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 Deuxcano. Unshakeable. Inabalável. Very good. temos que colocar um motorcycle em frente do carro e de volta do carro para abrir o caminho para a autoridade. É isso? Isso também. Isso pode ser isso também. Batedor? Batedor. Vamos ver aqui rapidinho o que significa exatamente essa palavra. Que a gente escuta às vezes e parece até um falso combinado, né? Batedor é um nome meio estranho. Sim. Qual é a ideia? Um batedor, por mais que o nome remeta a bater, é a pessoa que normalmente vai à frente de um grupo, normalmente para dar uma olhada na terra, para saber se tem algum problema, para observar e tal. Então, por exemplo, em grupos de exploração, ou quem jogou videogame, já viu muito em guerra, tem muito essa posição do scout. É uma pessoa que, tipo, o pelotão fica atrás, o scout vai lá na frente, ele sobe na colina, ele vai ver se o inimigo está por ali, ele vai observar. Esse é o trabalho do scout. O que é o nome, meu Deus? Tem um nome para isso. Nesse caso, em português, tem um nome para isso. Tem um outro nomezinho também. Eu normalmente acabo sempre traduzindo para batedor, porque é o que... É o que... É, mas tem. Eu também não me lembro não, mas tem. No caso aí, a gente também tem os scouts, tá? Bem conhecidos os boy scouts e as girl scouts, tá? E aqui ele toma um outro sentido, que são os escoteiros. Era o que eu ia dizer, que também tinha em... Como eu fui... Muito bem, I was... Not for a long time, but I was a girl... I was a girl scout? A girl scout? Nice, 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 nice. A palavra que a senhora estava olhando era olheiro? Isso! Muito bem. Olheiro. Olheiro. Perfect. É isso mesmo. Então, assim, scout é utilizado muito no sentido de jogos ou de organização, e olheiro, mas realmente no sentido mais militar, no sentido mais escolar. É como se fosse um espia. Um espia, isso. E sempre vai lá na frente, olhando se não tem algum problema. Agora eu entendo. Muito bem, tá? Boy Scouts, Girl Scouts, Escoteiros e Escoteiras. Uh, next, we go on to syrup. Syrup, teacher. We talked about syrup before. It's usually kind of like honey, but extracted from trees. You have to put in the, you know... On the top of the pancakes, right? I was introduced to this kind of syrup in the United States with some American pancakes. It was so good, the teacher. They are delicious. I know how to do it. Ah! Very good. I have to visit you. It was my first English recipe. Yeah, yeah. It was my first American recipe, professor. Nice. I did here at home when I arrived. It was a new thing from home. Very well. Very well. Very well. Which song is key? Okay, very well. Next, we have here, a completely different word, monk. Yes. A monk. What is a monk? What is a monk? A monk is a... Is a religio... Religio... Person. Very good. It's one type, one definition, uh, one... One specific type of religious person. So, specifically, we have Buddhist monks. Right? Yes. So, monges, os mais comuns são os monges budistas, né? Normalmente, mostram os arrobes, monks, eles têm estilos de vida bem restritos, né? Castidade, toda aquela coisa. Necessariamente castidade? Não. Depende da religião, depende de que dogmas eles têm. Yes. Ok? Mas são monges. Next, we have... Ah! E pelo amor de Deus, não confunda monk com monkey! Yes, please! Monk com monkey! Different things! Yes. Uh, next, we have... Ex! 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 Não é! Ex! Não é! Ex! 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 Oh, gross what I see is! Ex! Ex! E essa chanda, taH, taH! Wow, perfeito! Next we have sharpener. Sharpener. Sharpener is an instrument tool that you can use to do the point of your pencil or... Yes, teacher. Exactly. But it's important to know that the name Sharpener is a very broad name. Apontador, right? Ou afinador. Dependendo que fica um cedo, um cedo, um cedo. No caso aí, a gente talvez esteja falando de um Axe Sharpener, tá? Que seria um afinador de... De machado. Então, normalmente tem aquela... Parece muito com aquelas... com aquelas pedras... Até que é só pedra aqui, né? Aquela pedra de afiar faca e tal, aquela coisa toda. Isso. Next, if you don't use a sharpener, your axe is gonna become blunt. Blunt. Yes, in the case of person, when you don't see anything. Very good. The instrument of the point of your pencil fica cego, desamolado. Cego, desamolado, né? Uma coisa que não tá afiada. Como eu sempre trago certos sentidos, pelo menos do meu conhecimento, tá? Blunt também significa outra coisa. Eu falo aqui apenas a título de informação, tá, gente? Blunt também é esse negocinho aqui, ó. Estão preparados? Não é o que vocês estão esperando, tá? Certo. A marijuana cigarette is called a blunt. Blunt, tá? O pessoal chama de blunt. Seria que nem... Como o pessoal fala aqui, baseado. Tá? Então, é uma gíria muito comum pra... pra cigarro de cannabis. Blunt? Blunt ou... Blunt? Blunt? Blunt, yeah. Como substantivo. Tá? Como substantivo. Como substantivo. Como substantivo. Entre aspas. Entre aspas. Perfeito. 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 Next, nós temos... Timber. Timber. Aperta lá, ó. Tup, tup, tup. Timber! Não, tem um pouco diferente, mas aqui, professor, eu pensei, um tipo de arroz. Sim, exatamente, ó. Cota assim, ó. Tup, tup, tup. Madeira! Então é isso aí Timber é madeira Comumente usada madeira Aquela madeira para construção Que vai fazer viga Então é timber É madeira no sentido realmente Se você procurar timber Você vai ver exatamente as toras de madeira Tirada de árvore Aquela coisa toda Muito usada especificamente para madeira de construção O pessoal usa muito o termo timber Ok? Next, we go to tough 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 Difficult Something difficult Something hard Something rigid Então uma coisa difícil When I say hard too Hard Tanto no sentido de dificuldade Quanto no sentido de consistência física Então, por exemplo Se eu pegar Deixar uma coisa bem hard Por exemplo, isso aqui Isso aqui é hard Tá? Ó Esse negócio aqui Eu tenho que fazer muita força Se eu quiser quebrar Quer dizer que ele é Tough Tá? Ó, é tough Não quebra Música Ok, teacher Uma coisa dura Rígida Música And last one Wood cutter Wood cutter Is the person Is the person Woman or man That cut Wood Very good Se usa muito Especialmente para homens Tá? O termo Lenhador Lenhador Exatamente Lenhador Tá? Wood cutter Ou lumberjack São termos utilizados para Esse rapaz aqui Tá? Ou pode ser uma mulher Apesar que o termo Lumberjack É mais usado para homens Ok, ok, ok Let's go to the verbs Others have used a First verb of today To leap To leap Left, left, irregular Verb Left, left, irregular Careful Irregular I need you Can I use it as Jump? You can You can But it's not the same Qual é a ideia? Jump Parece que está pulando assim, né? É O leap Ele está mais para Ele está mais para Saltar Estou sentindo de pular Saltar De saltar, tá? Então deixa eu tirar O pular daqui Tem até uma expressão Que eu vou ensinar Para vocês agora Não está aí no livro Expressãozinha nova Que é essa aqui, ó Leap Of Faith Tá? Deixa eu tomar um Leap Of Faith O pulo da fé O pulo da fé O que seria um pulo da fé? É quando você não tem certeza Certeza 100% Que algo vai dar certo Mas você, ó Acredita E vai Tá? Às vezes você Sei lá Digamos que você vai Entrar na piscina Você botou o pé assim E não sentiu Pulo fundo da piscina E você vai Tem que ir Tem que aprender a nadar Você pula na piscina Confiando que você vai conseguir E você Consegue Opa, tocou Sentiu o chão Então isso é o leap Of Faith É quando você pula Senta Tem 100% De certeza Que você vai chegar Do outro lado Mas Você segura na fé E vai embora Muito bem Next we have To reframe To reframe To Avoid Avoid Very good Mas deixa eu Dar um rewind aqui Volta só um pouquinho Porque é o seguinte Em relação ao to leap Só quero dizer uma coisa Para vocês Foca I love Essa bichinha O que tem de aluno Que chega Gente Na prova final Esquece o leap Eu fico Gente, leap Jump Tá dado o recado Então Eu ainda estou Amado mestre Thank you Thank you Thank you I don't think I'll ever get used To be called A master A professor Thank you So To reframe To reframe To reframe It's basically To avoid Or To Let me see A good translation Eu gosto muito A tradução Que a gente não usa Mas que é uma tradução Refreia Refreia Perfeito Também eu encontrei Além de refreia Eu encontrei Conter Conter-se Very good To contain To contain One Então não é Então não é Conter De eu pegar Uma coisa E botar Na caixinha É eu Me conter Entrei em casa Abri a geladeira Vi um bolo De chocolate Só que não tem nome De ninguém Eu fico Eu não vou comer Eu tenho que me conter Porque eu não sei Se é pra mim Deixa eu checar Primeiro Já pensou Se é de outra pessoa Então Essa é a ideia Refrain É você evitar Refrear Conter-se Refrain Por exemplo We all must Refrain From eating Too much French fries Right? Today We have lunch At At McDonald's Oh You have to refrain I asked For Two Package Two little packs Of french fries Gotta be careful Otherwise You'll eat too much It's a regular So in the past Refrained Yes Next We go on To Second to last To sharpen To sharpen To sharpener Que é o apontador Afiador Então To sharpen Afiar Apontar In the past Sharpened Sharpened And Last one To To share To share To divide Everybody should know This by now We've all used The share button Right? Quem aqui nunca usou Um botãozinho De compartilhar Tem essa carinha aqui Assim Ou tem esse símbolo Assim Que é tipo Normalmente Uma bola O que é isso? É o botão de Compartilhar E share É usado Em vários sentidos Tanto compartilhar Você mandar um meme Para alguém Quanto de você Tempão Dividir Dividir Repartir Muito bem Muito bem É regular Então No passado Share 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 Muito bem Algumas perguntas? Não perguntas Teacher In that case Let's go on To talk time Talk time For talk time We have some questions I'm gonna light the mood A little bit Gonna change the background Number one Have you ever tried Maple syrup Miss Vajima? Teacher I need to read it Yes I have When I went To the USA Canadian And England And somebody Introduce me Me Surp Or maple Surp Porque maple Is the How do you say Marca? Brand Brand With This Delicious Surp I love it Very good Yes Yeah I use it a lot In Canada That's pretty much Their national treasure A Canada É muito conhecido Por seu maple syrup So Sharaf De Borro Yes Number two Do you study English Enthusiastically? Yes Teacher Mainly If the teacher Is Excellent Thank you for that Thank you for that Miss Vajima Miss Vajima You flatter me Thank you so much No If I say It's because It's true Professor Eu vou dizer em bom português Com a minha idade Almost 70 Não é 70 É 70 Eu não aguentaria um professor que não fosse bom não Professor Ou eu desistir da aula ou eu faria com que ele desistisse Porque eu acho que professor tem que ser a pessoa que chegue junto ao aluno O professor sabe O aluno está querendo saber O aluno está querendo aprender Ou no meu caso que estava querendo praticar e não tinha com quem E eu vi até com uma pessoa de 12 ou 13 anos Miss Alice Você chegou junto no meio de pessoas já adultas Que era eu e as outras Os outros alunos Você chegou junto Mudamos para a aula online Distantes, mas altamente perto Seja com quem pode assistir Como no caso hoje as duas meninas não estão podendo assistir ao vivo Mas assistiram muitas vezes E Marcelo que continua aí Firme e forte Eu lhe pergunto Se você não fosse excelente Quem estaria aqui em uma aula online? Não precisa responder Eu que estou dizendo Então Eu sou muito grata a Deus Por causa disso Obrigada muito, Miss Fatima Estou grata a você por as palavras Obrigada, obrigada Você está bem Senão eu vou começar a chorar já de saudade Não dá certo Vamos lá Número 3 O que você usa para esclarecer um papel? Eu coloquei Geralmente eu uso um esclarecer Mas você pode usar um esclarecer E um esclarecer E um esclarecer Ou você pode usar um papel Esclarecer Um, algumas pessoas fazem isso Sim, eu faço isso Sim, sim, algumas pessoas fazem isso Sim, 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 verdade Muito bem Eu tenho um esclarecer aqui Mas é um dos pequenos Para um esclarecer Que vai assim E então ele esclarecer A mecânica do peixe Porque é meio que linda Sim Esse é um esclarecer Então, sim Muito bem Você disse um esclarecer Automatic esclarecer Foi isso que você usou? Sim, sim Muito bem Essa é uma coisa Que as pessoas usam Um esclarecer Automatic esclarecer Havia um tipo O que as pessoas tiveram que rodar um esclarecer Mas esses dias Eu tinha um esclarecer Eu tinha um esclarecer Quando eu conheci esse tipo de coisa E eu comi o esclarecer Eu comiço E o tempo todo eu faz isso E meu pai lidou com mim Porque eu não queria usar o esclarecer Eu queria ainda fazer esse tipo de coisa Eu imagino que deve ser uma sensação muito satisfeita. Sim, sim. Deve sentir muito bom. E aí você tem os automáticos, como esse. Eles rollam por si mesmos. Sim. Muito bem. Vamos lá. Número 4. Você é duro quando você precisa ser duro? Sim, eu sou, professora. Nós todos devemos ser. Quando precisamos ser, devemos ser. Número 5. Would you mind sharing a table with a stranger at a restaurant? Yes, teacher, I would. You would mind. You don't like strangers near you, massage them? No, no. Very well, very well. It can be uncomfortable. It can be very uncomfortable. Yes. Número 6. Can you share a moment of your life when you left with joy? Yes, teacher, I think it's agreeable depending on the person that you are together. But for you, Miss Fátima, what was a moment when you left with joy? You were like, woohoo! You left with joy. Oh, there were some moments, teacher. You already told us a few. You told us a few already. Número 7. What do you need to refrain from doing? Depends, teacher. It depends. That's eating too much, sometimes. Sometimes we have to refrain from, I don't know, for me, ice cream. Today, I needed to refrain myself with McDonald's apple pie. I gave you one and half. I divide, I share with the museum. Very well, very well. The apple pies are really good. Yes. Do you have an unshakable belief in the goodness of humanity? This is a tough question. It's a very difficult question to answer. If I'm going to answer by myself, I say no. If I can imagine a little bit, I can say yes, because before, after me, after my AVC, que você já disse como era em inglês, but I forgot. I forgot. CVA. 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 I found some person solidarity. They try to help me, to aid me. Yes, to aid you. In this case, I can say yes. Very well. Mas no momento em que nós somos, eu posso dizer não. Muito bem. Eu diria, Miss Fátima, que eu acredito na boa qualidade de algumas pessoas. Não todos nós. Eu acho que nós ainda precisamos de uma forma de ir, como uma espécie, como pessoas, para melhorar como nós nos vemos, para desenvolver empatia, para se tornar um pouco mais simpáticos com nossos queridos humanos. Vamos aqui para as expressões úteis. Useful expressões. Muito bem. Nós começamos com a expressão, To get on one's nerves. Miss Fátima, você pode ler a frase, por favor? My little brother gets on my nerves. He's so annoying. Muito bem. Essa expressão aí, tá, gente? Se one, ele serve aí como alguém. É um one, ele é quase que um pronome indefinido, tá? Dar nos nervos de alguém. Ou seja, To annoy someone a lot, to provoke. To annoy someone a lot, to provoke them. Very good. That's it. Same thing as in português, né? Dar nos nervos. Fulaninho, dar nos nervos. Irritar, provocar, tirar pessoas do sério. That's exactly it. Next, good thinking. Good thinking. For example, Today, If you are going to get married, You have to good thinking. Ah, you need to have some good thinking. Very well, very well. Yes, Peter. The same is with Sátima, please. It was good thinking to bring an umbrella today because today you have a rain day. Very good. Bateu aí, né? Uma vez na vida bateu essa frase. Yes. So it's good thinking to have an umbrella. Foi uma boa ideia, foi um bom pensamento. Trazer uma sombrinha, um guarda-chonho. Perfeito. Next, go for it. Go for it. For example, You are thinking about going to live in the United States. And I can say to you, go for it, Peter. Go for it. Como a gente diz, a expressão que a galera usa hoje, se joga. Vai, gente. Vai nessa, só vai. Eu amei, professor, essa frase. Very good. Don't let anyone stand in the way of your dreams. Go for it. Não deixe ninguém ficar no caminho dos seus sonhos. Vai em frente, se joga. And last one, to fall asleep. To fall asleep. For example, Generally, when I am in front of the television, Yes. I become, I become, fall, I fall asleep and at five o'clock in the morning, I woke up and I see, I saw that my television go on, on. Very good. Cair no sono, adormecer. Adormecer, cair no sono. Se eu tiver com falta de sono, se me faltar o sono, eu ligar a televisão e começar a assistir, professor, é batalha. É, desse jeito. Já fiz muito isso também. Now, we go on to grammar file. We have some time. Let's go to grammar file. Yes. Not very different from last class, okay? We have basically the opposite. Então, a gente tinha visto race e rise. Mas, today, we are looking at lie and lay. And sometimes dá uma confusão maravilhosa. E mais, até uma coisa, eles têm muito parecido. Tem. Não, na verdade, ele tem uma coisa até mais difícil do que o rise, que é o seguinte, que é o passado de um, se escreve, se fala do mesmo jeito que o presente do outro. Perfeito, professor. Mas, vamos com calma. Let's take it easy. Before we go for it, let's take it easy. Então, vamos lá. Primeiro conceito, tá, gente? Português, so we can understand everything. Lie é deitar-se. Então, é você se deitar. Tanto que a gente tem a expressão lie down. I need to lie down. Preciso me deitar. E a gente tem o lay, que é você deitar uma coisa, dispor. Você pôr algo com cuidado. Eu uso sempre esse exemplo aqui, vou virar a câmera para mim aqui. Deixa eu virar aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, baixei a câmera, tá? Estou aqui no meu livro. E aí eu vou, ó. I'm going to lay my pencil. I'm just, I lay it, tá? Eu deitei, eu dispus ela cuidadosamente. Isso é o lay, tá? Also used for chickens, where they have to lay eggs, né? A galinha põe o ovo. A galinha tem que estar no canto. Bem quietinha, com todo cuidado que ela pôr o ovo e lay eggs, tá? Então, essa é a ideia. Lie é o mesmo, lay é quando eu faço com outra coisa. Miss Fátima, we are going to... E ainda eu encontrei outra coisa. O lay, ele é intransitivo, não exige nenhum objeto depois dele. E o lay, ele é transitivo. Perfeito. Por isso que o expô aí fica muito... Very good. Muito bem. Foi como eu fiz a minha vida. Similar, inclusive, com o rise e o raise, né? Também. É erguer-se, intransitivo. E o raise, que é levantar, é transitivo. Tem um objeto, perfect. Então, o lay, gente, é intransitivo. Ele não tem objeto. Por mais que, muito cuidado, por mais que muitas vezes ele faça parte da expressão, ó, lie down, tá? Ele é muito usado como down do lado. Esse down não é objeto, é apenas uma preposição, é uma ponta de trabalho. Vamos lá. Miss Fátima, can you read the first sentence for us, please? I lay down under that apple tree and feel asleep. Perfect. Very good. Então, ó. I lay down. Eita, já começou confundindo, hein? Por quê? Esse lay aí não é o verbo to lay, é o passado de... Isso. É o passado de lie, tá, gente? Outra coisa aqui, rapidinho, ó. Outro adendo, pra terminar de confundir vocês. A gente não pode confundir com o verbo to lie no sentido de... Mente. Nesse caso aqui, ó, ele é no passado, lie. Light, tá? Então, pra você ver, leia, assim, é porque é o verbo deitar, assim, no passado. É confuso, gente. Eu sei, tá? Mas ajuda-se você a colocar em cima do lie, deitar e do leia, estender o porro, certo? Pra lembrar que isso me diz aí e não confundir com o lie, de mentir. Perfeito. Segunda frase tem o quê? Would you like to lie down before you eat lunch? Yes, I like 20 minutes, half hour. No charge for lunch is a good idea to lie down. And after lunch, too. Então, você gostaria o quê? De deitar-se antes de almoçar? Antes de comer o almoço? Perfeito. Essa é a ideia. Miss Fatima, a terceira coisa, por favor. She got some born from lie on the beach too long. Be very careful. Don't lie on the beach too long. Ainda como deitar, né, ó. Ela ficou com a queimadura, uma insolação, possivelmente, de quê? De deitar-se na praia por tempo de vez. Já peguei uma insolação com isso, professor. Pois é, acontece. Eu tô bem. Quando eu era criança... É triste. Eu era muito teimoso quando era criança, Miss Fatima. Uma dizia, meu filho, não fico no sol, não. Quando eu voltava pra casa... Eu ficava vermelhinha feito um camarão. Eu não ficava vermelhinho, eu ficava mais marrom mesmo. Muita gente não acredita que eu não soubrando. Então, eu queria ter a cor de jumbo, mas ficava vermelha. Eu ficava jumbo. Eu ficava jumbo. Next one, Miss Fatima, please. The postman was laying the package on the doormat when I arrived. That's a polite postman. Que carteiro educado? Nem todo carteiro faz isso. Tem uns que só jogam. É verdade. Então, ele tá dizendo, ó... The postman was laying the package on the doormat. Ele estava colocando cuidadosamente o pacote on the doormat. Quem lembra o que é um doormat? É na caixinha de correio? Não. Ou é a porta principal? Também não. Não, é o que fica pertinho da porta, embaixo da porta. É o chamado capacho, tá? Capacho, uau. É o doormat. É o tapete de porta, tá? Doormat. Tá. Deixa eu ver. Perfeito. Next, we all wondered where the maid laid the key. E todos nós nos perguntamos onde a empregada deixou, onde ela pôs. 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 Perfeito. I don't know. She always said a table. We have to find out which one. Bárbara disse que ela tinha deixado, tinha disposto, colocado o livro em cima de uma. Da mesa. Só não disse qual mesa. Pois é. A table, tá? Uma mesa. Qual delas? Aí é o que precisa. Você descoberta. Você descoberta. Precisamos investigar. Sim. Muito bem. Nós paramos aqui para hoje. Next Monday, nós vamos continuar a falar. Ok? Perfecto. Perfecto, teacher. Até a próxima. Até a próxima. Have a great afternoon, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vento e do cold weather. E eu vou ver vocês na semana. Have a good one. Bye-bye. Bye-bye. See you. Bye-bye. Bye-bye. Where is it? Here.